Desafio das cores acorrentadas com a Maria Zoca! Bora, feche os olhos, vamos escolher a cor, né produção? Um, dois, três, Maria, você puxa, você puxa. Escolheu a vermelha! Amiga, vermelha eu acho que é bom, não é? Muito bom! Calma, quanto tempo, produção? Três minutos. Três minutos? Isso. Nossa, Maria, três minutos pra gente, mas tá bom, bora, bora. Um, dois, três e... Três minutos, valendo. Maria, leite, 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 leite Maria! Calma, 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 calma. Fala sim, é vermelha, né não? Essa é vermelha? É, tá bem, então vamos, vamos! Produção, cala aí! Papé, Maria, papé! Um pra mim, um pra você. Ai meu Deus! Ajuda a produção! Ajuda a produção! Trabalha, ajuda! Bate! Ai, calma! É chocolate, Maria, é chocolate, amiga! O que é isso? Chocolate, onde tem chocolate? Isso, pode, esse aqui, esse é vermelho. Gabi, corre! Chocolate aqui, vermelho! Calma! Vale! Esse aqui é, soufflé. Esse aqui é também. Prestígio, é vermelho também. Kinder Ova é vermelho! Kinder Ova é vermelho. Não, Gabi, não precisa exagerar, minha amiga. Vamos, Gabi! Dez segundos! Passa de boa! Dez segundos! Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, acabou o tempo! Valeu! Foi isso que a gente conseguiu pegar! Gente, esse foi o meu desafio com a maricota. Acho que a gente mandou muito bem, a gente pegou muita coisa gostosa. Mas é o seguinte, a gente já gastou muito no último carrinho. A gente tem que fazer esse vídeo viralizar! Pede muitos likes, Maria. Muitos likes, 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 likes. Mais de 100 milhões. 100 milhões, hein? Meia falta, hein? Deixa muitos likes. E será que a gente vai passar a expectativa e a realidade é passando ou vai botar? Não sei. Vamos ver? Vamos ver? Tanto de coisa que a gente vai ganhar, Maria! Só que não! O dinheiro acabou no primeiro vídeo. Não dá pra levar nada. Tem que devolver tudinho. Então, pra gente poder levar, Maria... A gente vai precisar que vocês curtam muito esse vídeo, que vocês viralizem esse vídeo pra gente voltar aqui e levar toda a compra, né, Maria? Verdade. A gente precisa que vocês viralizem esse vídeo, gente! Deixa muito like, né, gente, por favorzinho? Maria, tudo que é bom dura o tempo suficiente para se tornar o impossível. É hora de devolver. Devolvendo tudinho. Dinheiro acabou. Aqui. Guarda direitinho. Não vai levar.